SEGA SEGA You go on ahead I got your battle! Just try not to hit me. Ah! Ah! Wake up, fool! Obrigado, man. I'm out of ammo! Catch! Hostiles on the second floor! Roger! Leave them to me! Damn it! Are you out of your mind? Ugh! Ugh! Yaaah! Ugh! 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 Yaaaaaah! Ugh! 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 Well, wake up! Fool! Who fucked is this?! Gah! Well, that ain't mine! No! Yaaah! You always too crazy, man! What?! Hey, ladies! Wait, ladies! You too damn slow! Yes, ladies! You big tubby all! I've got company! 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 Vamos lá! Vamos lá! Nós devemos estar filmando as flores! Agora o que? RENADE! Para tudo que você tem! Vamos ter que dividir e lutar! Não podemos levar isso em frente! Deixe o bom tempo rodar! A gente, gente! A gente! A gente nunca, gente! Aqui! 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 No! Temos que precisar os movimentos. O que é que... Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.